E aí, Nadico, já é, irmão? Alô, Cê, a carequinha e toda a comunidade da Coreia Dá-lhe macarrão, astucioso Não, 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 não abandona a missão Não, 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 não abandona a missão, por quê? E aí, fortalecer o grandão, o cara quando é braço não abandona a missão E aí, fortalecer o grandão, o cara quando é braço não abandona a missão O bonde vai partir totalmente boladão, não adianta trepidar que é tudo nosso irmão O bonde vai partir totalmente boladão, não adianta trepidar que é tudo nosso irmão A correria do nosso dia a dia A irmandade da nossa comunidade Só tem disposição, marcando atividade Porque o lema é um só, é paz, justiça e liberdade E aí, e aí, fortalecer o grandão, o cara quando é braço não abandona a missão E aí, fortalecer o grandão, o cara quando é braço não abandona a missão Hoje eu vim pra cantar e tô sorrindo à toa Irmão fala que é nóis e não tô cabelo boa Talento nota mil, valeu é nóis que é cria É cada um por si, protegendo a família Na ponte é só lazer, campeões em vibração Se liga aí neguinho, com tensão de rajadão É nóis até os onze, tá igual lá no Iraque Um monte de homem bomba, no estilo azama brilhado E aí, e aí, fortalecer o grandão, o cara quando é braço não abandona a missão E aí, fortalecer o grandão, o cara quando é braço não abandona a missão Os lutadores de rua, é tudo sanguinário Tem do bom e melhor, no hambúrguer de João Paulo No terminal tu sabe, tem festa toda hora Os bar super lotados, o campo pra jogar bola Se quer curtir pagode, vai lá no batuqueiro Na praça tá formado, a união dos funkeiros Se liga a malandragem, vem mostra que tu pode Favela da Coreia, só fechar com o braço forte E aí, e aí, fortalecer o grandão, o cara quando é braço não abandona a missão E aí, fortalecer o grandão, o cara quando é braço não abandona a missão Em papo de amizade, irmão temos a força Sucesso conquistado, pois uma mão lava a outra Lá dentro da quebrada, o lema é diversão Fim de semana rola, virita e pancadão Siga nosso exemplo, competência pros mais fortes Pois quem pratica o mal, vai cumprir pena de morte E aí, e aí, fortalecer o grandão, o cara quando é braço não abandona a missão E aí, fortalecer o grandão, o cara quando é braço não abandona a missão Chego na reta, guarda, é puro alto astral Bad boy na pureza, segue em marcha triunfal Se liga no sistema, um salve a nossa pátria Vamos celebrar juntos, firme sempre na batalha Pinha e macarrão, joelço na zoeira Coi martinho e gastar, vida louca é só doideira Vivo em cristiano, valeu quem sabe é nóis Sou bom que é MC, demorou soltar a voz Alô calando, e aí, fortalecer o grandão O cara quando é braço não abandona a missão E aí, fortalecer o grandão Quando o DJ Leonardo nunca abandona a missão E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma